Escola da Comédia Eu falo alguma coisa bem suja Aí ela falou, seu nome Com certeza Não, porque eu não tenho grana, não tenho responsabilidade Não sei cuidar de mim mesmo Certeza que meu filho prefere morar com os Nardônia Aí agora eu estou pensando Nossa, Lucas, quando você fala uma coisa dessa O cara chegou a própria filha da janela do apartamento Mas ele tinha um apartamento Não, porque filha é uma coisa cara Eu não tenho grana Então acho que eu como filho agora é a mesma coisa Do viajar pra Dubai e ter uma diarreia Ser a cagada mais cara da vida Na real eu não sei nem se eu posso ser filho Eu vou confesar pra vocês, tenho vergonha, mas vou falar Eu tenho um problema sexual Pensei até em procurar um médico E o problema é que toda vez que vou transar eu acordo Eu não sei o que vai acontecendo com ele Tem gente que às vezes eu converso com meus amigos Eles falam assim, ah Lucas, o que você gosta O que você costuma fazer depois que você transa Eu falo, ah, eu desligo o computador e lavo a mão Mas a gente se dá muito bem, sabe É muito incrível E uma coisa legal de namorar assim É porque eles começam a conhecer melhor a sua parceira Minha amiga eu sei que ela fica muito puta Muito puta pra matar naqueles dias Naqueles dias que ela tem que sair comigo Ela também tem uma personalidade muito forte, né Ela é vegetariana Aí eu perguntei pra ela, amor, por que você não come carne, né Ela, ah, pelo mesmo motivo que eu aceitei namorar com você Tem um dó de animal E aí E aí E aí E aí